O desastre de Mariana mostra o que é o lucro acima das necessidades humanas e do meio ambiente. O que aconteceu em Mariana não foi um acidente, foi um crime ambiental por falta de fiscalização e controle por parte do Estado. Crime não só ecológico, ambiental, mas crime contra a humanidade, contra uma comunidade de seres humanos que construíram suas vidas naquela região, naquele local e que perderam tudo. O desastre de Mariana é maior porque ele seria evitável e seria evitável também por iniciativa da Câmara dos Deputados do Brasil, que há quase dois anos discute o Código da Mineração, um novo regramento para o controle da produção mineral no Brasil e não avançou nisso, não colocou a vida acima do lucro, até porque na comissão especial da qual participei, a maioria absolutíssima dos deputados tinha sido financiado pelas mineradoras. Por falta de projetos de gerenciamento de risco é que se vê o potencial destrutivo desse tipo de ação em que as maiores mineradoras do mundo são capazes de produzir desastres humanos e ambientais que podem ter o impacto de dezenas de anos ou um século. Essa tragédia demonstra o poder de mineradoras como Samarco, Vale e BHP Billiton, uma anglo-australiana que usam e abusam dos recursos minerais brasileiros sem nenhum compromisso com a justiça social e com o equilíbrio ambiental. Alguns querem dizer que a privatização total e restrita é a solução para todos os nossos problemas no Brasil. Isso é uma mentira. Olha aí o que aconteceu em Mariana, onde o interesse privado prevaleceu sobre o interesse público. Não houve a fiscalização devida e nem o acompanhamento necessário. Para que crimes dessa natureza não aconteçam de novo, é preciso mais que fiscalização e mais que controle. É preciso pensar numa política socioambiental, em justiça socioambiental e num desenvolvimento sustentável. O que o Brasil precisa é de uma política clara de redução de risco de desastres, onde o interesse público é o que prevalece. É preciso que a população se conscientize que ela tem que fiscalizar e controlar esse tipo de atividade. É um crime de lesa humanidade, é um crime do capital, é um crime do regime econômico que está em vigência no país. Basta de tanto crime, que são crimes contra a humanidade. Basta de tanto crime, que são crimes contra a humanidade. Obrigado.